A cada boletim informativo divulgado, a esperança de que a situação, por mais que seja preocupante, tendem a melhorar. Os números mostram que 221 pessoas já foram curadas da Covid-19 no município de Presidente Dutra. O Ministério da Saúde preconiza que com 21 dias de sintomas ou 14 dias após o diagnóstico laboratorial, o indivíduo está considerado curado. Esse é o critério que o Ministério está utilizando hoje para definir cura. Então, assim, dos casos que a gente tem aí, como você fez o frisor, nós temos aproximadamente mais de 50% dos casos já definidos como curado, que é uma vitória grande. Eu sempre cito muito o município, por exemplo, de Barra do Corda, que a gente usa como parâmetro aqui na região e até também o município de São Antônio dos Lopes, que se você for olhar proporcionalmente, a quantidade de casos é muito maior. Mas o que a gente fez aqui dentro do começo? A gente começou a fazer a testagem, a gente entrou em contato com os laboratórios particulares que nos notificam também a respeito dos casos que tem positivo. E na hora que esse caso é notificado dentro do sistema do município e do sistema do estado, você conta 21 dias de sintomas ou 14 dias do resultado do laboratório. É por isso que a gente tem esse patamar aqui. Desde o início da pandemia, a Secretaria Municipal de Saúde vem adotando uma metodologia que vem dando certo e curando muitas pessoas. Quem é diagnosticado com casos graves da doença é colocado em uma área de isolamento dentro do hospital materno infantil. Agora, quem é diagnosticado com casos leves recebe o kit da própria Secretaria de Saúde. O município tem um plano de contingência, que a gente já tinha feito isso já há três meses. E aí, como é uma doença que ela está o tempo todo se modificando, a gente já fez a readequação dele. Nesse plano de contingência e o plano de manejo clínico que o município adota, então, que fique bem claro, aqui ninguém está criando tratamento, aqui ninguém está inventando tratamento. A gente está seguindo alguns manejos clínicos que, locais que deram certo, a gente está repetindo aqui. E esses kits estão sendo entregues também. Vai ter situações, talvez durante um dia ou dois, em que a gente tenha dificuldade de encontrar algumas medicações. Por quê? Porque, se você, por exemplo, já foi numa farmácia tentar comprar uma astromicina, uma envermectina da vida aí, ou então um complexo de vitaminas, já percebeu que está muito difícil de ser encontrado. Essa mesma dificuldade que você encontra, como cidadão comum, a gente, como instituição pública, também tem. Então, tem situações em que a gente, por mais que tente comprar, por mais que precise fazer a compra desse produto, a gente tem algumas dificuldades. O kit obedece às normas do Ministério da Saúde e contém zinco, vitamina D, azitromicina e cloroquina. Medicamento bastante usado no tratamento da Covid-19, agora em todo o país. Então, a gente já vem utilizando esses kits, eles têm se mostrado muito eficazes, porque a gente fala uma combinação de quatro ou cinco medicações e suplementos vitaminas, tá? Que tem mostrado um efeito muito bom. É tão tal que, se você for observar, dos óbitos que a gente teve aqui no município, nenhum deles aconteceu dentro da unidade do materno, tá? A maior parte das pessoas que entraram pela porta do materno, que foram consultadas lá, que iniciaram o tratamento com os kits, elas tiveram uma ótima evolução. Mesmo com as ações se mostrando benéficas, é preciso manter o distanciamento social, fazer o uso de máscaras e, principalmente, proteger os mais vulneráveis. Se as pessoas ajudarem, porque de nada adianta o município fazer testagem, de nada adianta a gente fazer toda essa notificação aqui, se as pessoas continuarem se aglomerando, se as pessoas... Você vê, por exemplo, no final de semana, a gente teve muita denúncia de bares abertos no interior, de festas sendo feitas e, nesse momento da alegria, é muito bom, é muito fácil fazer a festa. Mas, depois, o resultado disso não acaba saindo caro demais para o próprio cidadão? O último boletim mostrou que apenas 14 leitos estão ocupados. Taxa essa que vem se mantendo desde o início da pandemia. Dos 405 casos confirmados, apenas 170 estão ativos. E, até hoje, cinco pessoas morreram do novo coronavírus em Presidente Dutra.